FRAK! 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 Estes finalistas vai... ...nãe, não mada nada! GRUDO! E pela comissão do finalistas vai... ...nãe, não mada nada... ...TRUDO! Entra o ponto da cabeça, toda a toda s... ...pujança, ...entra o seguinte... ...eu tenho que estar, ué, carilhada! TRÁ! PRÉ! PRÉ! PRÍ! PRÓ! PRÓ! PRÉ! PRÓ! PRÉ! PRÓ! 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 Alegra, 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 alegra Shiri-pi-ta-ta-ta-ta, shiri-pi-ta-ta-ta-ta Hoorra, hoorra, hoorra What a better food, hoorra